Com certeza a tradição criada pelo então deputado da Gentil, conhecido como deputado das mães, fez com que ele mantivesse esse trabalho todo aqui, enaltecendo e valorizando cada mãe caixense. A extrema importância é que todos vieram. E essa chuva, esse chubiço que deu, é a senhora que a benção de Deus, e aonde meu pai Gentil estiver, com certeza, está abençoando um momento como esse. Fico muito feliz que nesse momento a deputada Amanda Gentil esteja conduzindo esse processo em relação a deputada também, conhecimentos próprios, comprou os prêmios, estão aqui distribuindo em forma de sorteio, para que centenas de mães possam ser beneficiadas. Eu tenho certeza que todos os políticos que fizessem isso, muitos mais mães na cidade de Caxias, no estado do Maranhão, no Brasil, seriam beneficiadas. Mas a nossa tradição continua, queremos continuar comigo, com o Gentil, com a Amanda, com todos aqueles que acreditam que as mães merecem e precisam ser valorizadas e respeitadas. Querem ser das mães, que Deus abençoe e onde meu pai estiver, que Deus abençoe, que Deus abençoe e onde meu pai estiver, que Deus abençoe a cada mãe Caxias. Se depois aparecer, sorteamos de novo. E agora, antes da morte, só mais um prêmio. É o último prêmio! Quem antecede o amigo das fotos? E manda quem? Vai ganhar um sofá essa aqui. Olha aí. Um sofá. Ana Paula Cruz da Silva. Ana Paula Cruz da Silva, cangalheiro. Seja bem-vinda. Uma festa maravilhosa, tradicional, uma festa das mães na cidade de Caxias. Segura, segura, segura! Saudoso Marido Rosário, saudoso Thalmy Rosa, em nome da família Gentil, que está aqui para entregar para essas mães caxienses maravilhosas, que merecem ser. Uma festa tradicional e que irá ter continuidade nesse momento maravilhoso com essas mães, que estão sendo beneficiadas aqui na cidade de Caxias. Jassionira de... Ela entra através... Jassionira. Segunda travessa do filme Cangalheiro. Jassionira. Jassionira do... Jassionira do Cangalheiro. Jassionira. E aí? Essa é a parte... É bom. Estou aqui num millimeter. Sensacional. Pateteira dela. Ela já vem buscar. Mas vai continuar daqui a pouco para tentar ganhar uma moto no bingo. Strago aí só. São duas motos Mondapop em zero quilômetros. Já, 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 já. Eu amei. Eu amei demais. Eu nunca tenho ganho até a primeira vez. Eu muito perfeito demais. Você quer ganhar dinheiro não? Marquem o 35 na sua cartela E por enquanto ninguém armado ainda Vem chegando mais o número 27 Número 27 Marquem agora na sua cartela o número 20 Mais um número chegando, 11 Que número bonito Um pros céus, que quer ganhar moto Que a moto é minha, que a moto é minha Vai, cartelas pra cima aí E diz, a moto vai ser minha A moto vai ser minha A moto vai ser minha